A Prefeitura de Parnaíba, através da Secretaria de Educação, realizou na manhã desta sexta-feira o terceiro encontro de estudo sobre o autismo. O evento foi promovido pela Diretoria de Educação Inclusiva, tendo como público-alvo professores, familiares, universitários, interessados no assunto e a comunidade em geral. É discutir a temática do autista, a fim de que professores, familiares, tenham mais condição, tenham mais habilidade de conviver, de mostrar que eles aprendem, de mostrar que a inclusão é possível. Nós estamos trabalhando hoje com a professora Valesca, que mostrou a parte do conhecimento do que é ser o autista. Segundo a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Parnaíba, o encontro visa colaborar com os profissionais da educação em suas práticas pedagógicas e para os parentes de alunos autistas com métodos de manejo comportamental. Esse encontro é muito gratificante para nós que somos um público autista muito grande na cidade, saber que esse encontro pelo município, pelas professoras, está sendo maravilhoso, muito conhecimento, muito rico de pesquisa. No último dia 2 de abril, foi realizada em Parnaíba uma caminhada em alusão ao Dia Internacional de Conscientização do Autismo e reuniu várias pessoas.